Há 10 anos a minha vida mudou. Não foi por acidente, não foi por acaso. Foi obra de uma assassina. Mas ela não é a única culpada. Ela teve uma cúmplice. Alguém que não tem sangue nas mãos, mas também tem culpa no cartório. As duas dizem que estão do meu lado, que são minhas aliadas. Mas eu sei muito bem o que elas são. São minhas inimigas. Deixa minha família em paz! Não aparece mais na minha frente. Aliás, sabe quando eu quero te ver? No julgamento. Quando você sai algemada pra ir pra cadeia. Hoje. Eu não quero vingança. Eu quero justiça. Babilônia.